Hoje eu tô toda trabalhada no babado, gente. Toda babadeira. Gente, deixa aqui nos comentários pra mim se você é daquela que ama babado ou odeia. Porque babado é assim, né? Você ama, você odeia. Mas o que acontece? Eu acho que eu amo babado porque eu não tenho comissão de frente, sabe, gente? Porque, né? Se a gente não tem volume de um jeito, a gente dá volume de outro. Porque, né? Só nos pulos do gato aí na vida. Mas eu amo babadeiro, gente. Olha. Oi, gente! Joselina aqui na área pra mais um vídeo de achadinhos do Centrão do Recife pra vocês. E dessa vez eu fui conhecer a loja Econômica que fica na Rua Imperatriz, no centro do Recife. Meninas, encontrar essa loja é mais fácil que empurrar a bebo de ladeira. Porque fica no centro do Recife, fica na Rua Imperatriz, bem facinho de achar. Como sempre, gravei a fachada da loja pra vocês se situarem, saber exatamente onde fica, tá bom? Fica ao lado da Mirelle. E, gente, eu vou confessar que é aquela loja BBB, sabe? Boa, bonita e barata. Conquista facilmente o coração de qualquer dona de casa porque é uma loja grande. Tem muita variedade de itens pra casa, tem brinquedo, tem decoração, coisinhas diferentes para o lar. Gente, eu amei muito passear nessa loja. Então é isso, amiga. Senta aí, pega pipoca e vamos conferir mais um vídeo de achadinhos da Josietes aqui no centro do Recife. E sabe, né? Quem é seguidora fiel, não sai do vídeo sem clicar em gostei e deixar um comentário aqui pra mim. Tu sabe que eu te respondo, né? Então é isso, amores. Aproveitem o vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Não esquece porque eu amo saber a opinião de vocês. Geralmente quem comenta é porque assiste o vídeo até o final e tira um tempinho pra comentar. Nossa, eu fico muito feliz. Por isso que eu tenho um prazer enorme de responder a você. Então é isso, gente. Gente, vamos conferir o vídeo que eu já falei demais. Pra começar a semana bem, desejo a vocês essa frase. Seja feliz, seja brilhante, seja você. Que a felicidade vire rotina. É o que a gente deseja sempre, né, minha gente? Muito fofo, gente, esses copos. Dá pra acreditar que essa saladeira redonda tá saindo a R$5,99. Olha o preço dela tá aqui. Podia até usar como fruteira, né, pra colocar em cima da mesa. Meninas, eu achei muito baratinho. Muito baratinho mesmo. Meninas, vocês lembram do último vídeo que eu postei? De achadinhos no centro, que eu encontrei uma boleira linda, rosa, por R$49,90. Essa daqui também tá linda e apenas R$14,90. Uma pena que não tem rosa, né? Mas ela tá bem bonita também, bem fofinha. R$14,90, gente. Que preço maravilhoso. Uma coisa que eu achei muito linda foi esse arranjo de flor. Artificiais. Tá saindo a R$17,90. Gente, eu achei tão lindo, tão completo. E já daria pra gente usar como decoração natalina, não é verdade? Achei muito, perfeitinho, gente. Lindo, lindo, lindo. Se tem aí alguma amiga que tá precisando de escorredor, tá rolando essa promoção aqui desse por R$19,90. E armado, ele é desse tamanho. Fica assim. Um tamanho bem legal pra colocar em cima da pia, né? Gostei muito do valor, viu? R$19,90, gente. E outra coisa que eu encontrei por aqui, que eu achei muito interessante, foi esse afiador de facas com amolador. Ele tá saindo a R$6,99. Olha que interessante. Vez ou outra, a gente precisa amolar uma faca, não é verdade? Dentro de casa. E, gente, olha. Ele tem essa pegada aqui, que você pode apoiar em cima da pia, da mesa. E amolar a faca aqui. Achei muito interessante e um objeto diferente, né? Porque até então eu só tinha visto aqueles amoladores tradicionais. Então, quando eu vi esse aqui, gostei muito. Preciso nem dizer que eu amei, né, gente? Esse porta-mantimento aqui. E o bom é que já veio o nome escrito feijão, arroz, açúcar. Tá saindo a R$9,99. Gente, pelo tamanho, pela fofura, com certeza vale a pena. Muito lindo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse kit difusor de ambientes, mais sabonete líquido, gente, R$12,90. E eu conferi os cheirinhos. São bem cheirosos, gente. Eu acho que o preço tá valendo a pena, não tá? R$12,90. E, gente, isso aqui não acaba rápido. Dá pra você formar um kitzinho bem legal pra colocar no banheiro, né? Ideal pra dar de presente, né? Meninas, olhem só essa lixeira. Que coisa mais diferente. Esse modelo meio trançado, né? Achei muito bonito. Achei muito bonito. Bem diferente. Tá saindo a R$19,90. E eu gostei, sinceramente, do tamanho. Que é um tamanho bem legal. Dá pra botar na cozinha. Dá até pra botar no quarto do bebê, se é azul, não dá? O que vocês acham? Eu achei muito linda e o preço muito bom. Essa loja é bem organizadinha. Muito grande. Tem muita variedade de tantos produtos. Principalmente pra casa. Mas tem brinquedo também. Tem decoração. Gente, essa loja aqui é maravilhosa. Sem falar na grande variedade que tem em plástico, vasilhas. Meu Deus do céu. Essa loja é um paraíso pra quem gosta, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sou obrigada, minha gente, a resistir a essa prateleira. Cheias de vazinhos e cactos e suculentas. Olha que coisa mais linda. Essas últimas aqui, com certeza, são um arraso. R$ 22,90. Tá lindo, não tá, gente? Esse cortador manual, ele é perfeito pra cebola, alho, vegetais e frutas. Ele corta uniforme e rapidamente. É o que tá dizendo ali, o que tá escrito ali. Tá saindo a R$ 7,99. Gente, eu achei muito interessante. Ele funciona assim. Ele vem com a tampinha. Você vai tirar a tampinha. Vai colocar, tipo, o alho em cima da tábua de carne. Aí você vai colocar, vai apertar ele e tchurã, vai sair assim, bem cortadinho. Bem interessante, né? Gostei muito. Por R$ 12,90, a gente consegue levar uma tábua de corte pra casa. Linda desse jeito. Minha gente, que perfeição, né? Olha pra isso. Eu acho que essa planta é costela de adão, né, gente? Me corrijam se eu estiver errada. Mas, meninas, tá muito linda. Muito linda mesmo. Meninas, olha esse pote como tá lindo. Ele tem um litro e tá saindo a R$ 6,99. Se você tá precisando fazer aquela prateleira de mantimentos. Arroz, feijão, açúcar. Eu acho bem interessante esses potes. E bem baratinho, na verdade, também. Tem vermelho. Tem vermelho. Tem essa corzinha aqui que é bem linda também. Tem amarelo. Muito bom preço, né, gente? Além de ser lindos. E o plástico muito bom. Então é isso, amores. Um super beijo pra você. E até sexta-feira, às 10 horas, aqui no canal. Tem um vídeo novo e te esperando, tá bom? Então é isso, amores. Um beijo. Não esquece de me seguir lá no Instagram. É esse aqui, ó. Eu, Joselinha. Bem facinho. Tô sempre postando as fotinhas por lá. Do buchinho, do bebê, da casa. E é isso aí, gente. Cheiro. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.